Olá, eu sou Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. E a equipe de relações com investidores da Gerdau saiu a campo para visitar os analistas de mercado e explicar que a incômoda queda de 18% no ano não pode ser justificada. Segundo um analista do BTG Pactual, que foi visitado pela equipe, a Gerdau explicou que esperam um segundo trimestre mais rentável que o primeiro. A empresa disse que os problemas encontrados no início do ano, como a queda nos volumes de vendas, altos custos e pressões nas margens, devem ser dissipados no segundo trimestre. A expectativa é de uma melhora na demanda no Brasil e nos Estados Unidos. Além disso, os preços devem subir no Brasil a partir de março. O discurso parece ter convencido o Citi, que subiu a recomendação às ações para compra, com preço-alvo de R$ 18. Alexander Hacking, que assina a análise, cita justamente a expectativa de um ponto de inflexão no segundo trimestre. O BTG Pactual preferiu manter a recomendação neutra e o preço-alvo de R$ 18, enquanto aguarda uma melhora nos fundamentos do setor. E outro movimento visto no mercado nesta semana foi uma reavaliação das ações do setor de seguros brasileiro, principalmente da Sul América e da Porto Seguro. As equipes do Santander e do Bank of America, Merrill Lynch, rebaixaram as indicações aos papéis por conta do forte desempenho recente das ações. O Merrill Lynch citou ainda o início do ciclo de aperto monetário pelo Banco Central, porque as áreas financeiras das duas empresas têm posições em renda fixa que foram montadas para se beneficiar da queda do juro. Além disso, existe a percepção de que parte dos investidores irá vender as ações do setor de seguros para participar do IPO do BB Seguridade. Bom, esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá! E aí Obrigado.